Olá, sou Diana de Jesus Ibeiro, professora de língua portuguesa. A minha pele é parda, meu cabelo é preto, está um pouco abaixo do ombro. Estou hoje com uma blusa vinho e convido vocês para esse momento de aprendizado. Vamos lá? Bem, hoje estudaremos sobre estratégias de leitura. Trabalharemos no foco aqui com a antecipação. Mas a antecipação diante de quê? Diante da capa de um livro, de uma revista ou em carte de filme, por exemplo? Vejamos o que é antecipar. Antecipar é justamente a visualização de elementos, título e subtítulo, imagens como fotografias, desenhos, a arte, o design, o formato e o relevo da capa, o tamanho, o volume, etc. Antecipar também é um olhar mais atento dentro do livro ou revista, por exemplo. Leitura de trechos, do sumário, da introdução ou do resumo ou sinopse. Sigamos. Eis que surge a hipótese. Você se antecipa. Você faz o processo de hipotetizar. O que é hipotetizar? Levantar dúvidas, imaginar, conjecturar, certo? Vejamos. Vamos ler. Conversando sobre o texto. Observe cada elemento deste texto. Primeiro ele recebe uma carta. Depois ele olha estarrecido com a mão na boca, o olho, né? E esses tracinhos acima da cabeça, sinalizando algo de talvez estarrecedor. Joga no fogo, olhando para trás como se quisesse esconder de alguém. Então, recebeu uma carta, leu o que estava escrito, ficou estupefato, amassou e jogou a carta no fogo. E aí? Na hipótese, preferiu ignorar o que estava escrito. Será? Pelos elementos do texto, você consegue identificar isso? Também impediu que a mensagem fosse lida por outra pessoa. Porque justamente ele está olhando para trás no último quadrinho. Ao olhar para trás, ele quer jogar no fogo como se estivesse escondendo. Agora, vamos ler a capa desta revista. Observe aqui, façamos a leitura. O planeta está coberto de larva e há um ovo frito sobre ele. A arte é fantástica, não é? Em volta do planeta há fumaça. Também constatamos isso. A parte do continente americano em destaque é a América do Sul, onde está localizado o Brasil. Então, vamos para a hipótese. Possibilidades de leitura. Vamos lá. A temperatura do planeta está tão elevada que é capaz de fritar um ovo. Concordam? Vocês concordam com isso? Também, o Brasil é um dos países que sofre com o aquecimento global, uma vez que pertence ao continente em destaque na ilustração. Observe o globo, o continente em destaque, fumaça em volta e o ovo frito. É um convite à reflexão da humanidade, não é? Que a humanidade reflita sobre este aquecimento. Sigamos. Agora, conversando sobre o texto de Mafalda. Observe que ela exibe uma arte dela dando língua, não é? Mostrando a língua para o planeta. Então, Mafalda apresenta alegre uma ilustração. Primeiro, ela está alegre, distante do texto. Na ilustração, a personagem Mafalda aparece de frente para o globo terrestre, com a língua para fora. O que quer dizer essa língua para fora? Vamos ver. Possibilidades de leitura. Mafalda mostra descontentamento com o planeta Terra, devido ao processo de destruição. Será isso? Nós estamos hipotetizando. Também, ao mostrar a língua, Mafalda desdenha do planeta, em razão do estado em que se encontra. Pode ser isso? Sim. Porque esse mostrar a língua pode representar descontentamento, desdém, deboche. Então, pode ser esses dois como pode encontrar outro. E aí, eu convido você a encontrar outra possibilidade de leitura, outra hipótese. Agora, vamos fazer a leitura, né? Primeiro quadrinho, um gato lambendo o outro, né? No segundo quadrinho, o retorno, né? A troca de carinhos entre os gatos. No terceiro quadrinho, os gatos abraçados, de olhos fechados e o coração no ar. E o cachorro, de braços cruzados, olhar entediante. E aí, ele diz, só eu que estou morrendo de vontade de jogar um balde de água fria ali no meio? Ele lança uma pergunta e agora conversaremos sobre este texto. Os gatos estão em uma troca de afago e carinho. Confere. O cão está observando com um ar de contrariedade. Sim. A postura dele mostra essa contrariedade. Então, sigamos. Possibilidades de leitura. A primeira, os gatos estão apaixonados. Sim. O coração indica isso, certo? O cão está sentindo ciúme ou inveja do relacionamento dos gatos. Pode ser. O cão está incomodado com o romance, achando um tédio a troca de carinho entre eles. Eu achei bastante encantador isso aí, porque ele está, de alguma forma, incomodado, enciumado. Talvez ele queira a atenção de um dos dois. Você também pode analisar dessa forma? Pode, com certeza. Então, gostaram da análise, da possibilidade de leitura ou as possibilidades em cada texto? Você pode encontrar a sua. De repente, eu tive uma visão, você encontrou outra. Porque a sua experiência, o seu conhecimento prévio, também é muito válido para interpretar um texto e fazer uma leitura hipotética. Concorda? Então, façamos isso. Vamos continuar. Relembrando, hipotetizar tem a ver com imaginar, supor, suspeitar, certo? A ação de hipotetizar é justamente um levantamento de ideias sobre o conteúdo da obra, uma antecipação. Ok? Pois bem, para uma leitura, precisamos selecionar conforme a necessidade ou nossos desejos, nossas vontades. Depois, nós fazemos a antecipação dessa leitura, verificando o que material é, o que tem ali. Fazemos a inferência de sentido, de vocabulário, de imagem e depois verificamos, certo? Numa leitura, nós temos esta etapa, ou melhor, nas estratégias de leitura, precisamos passar por essas etapas para ver se, na hipótese ou na verificação, no final da leitura, nós conseguimos realmente ter certeza de que o que pensamos antes tem a ver com o final do texto da leitura. Nós encontramos a resposta, ou as perguntas que fizemos, nós encontramos ao longo do texto, as respostas para estas perguntas. Vamos fechar com o nosso desafio. Nosso desafio. A partir da leitura da capa do livro De Repente Adolescente, uma antologia de contos, apresente hipóteses sobre o conteúdo da obra. Analise os elementos presentes na capa e apresente a sua hipótese. Terminamos por aqui. Na próxima aula tem mais e eu convido você para prestigiar e aprender e crescer. Um grande beijo.